O meu nome é Maria Manoela, eu nasci numa zona costeira, gosto imenso de praia e só me vejo a viver aqui em Cascais. Faço este paradão todos os dias, faço de São João do Estoril até Cascais e depois o regresso e é uma zona segura, é uma zona bela e gosto imenso, imenso, imenso de viver em Cascais. Viva Cascais! Música